Bom família, nós já estamos aqui hoje nesta capela para trazer um relato. E o relato começa assim, família. Oi, eu me chamo Simone e desde pequeno eu tinha um sonho. Um sonho em ser fleira. E não me pergunte o porquê. Eu também até hoje não sei dizer o porquê de ser fleira. Mas deixa eu contar o que aconteceu na minha vida. Como eu já disse no começo, eu queria muito ser fleira e acabei indo para um convento. Neste convento, tinha um rapaz que iria lá fazer serviços, tanto hidráulicos quanto elétricos. E como a gente não anda no nosso coração, eu acabei me apaixonando por este rapaz. O nome dele, Marlon Durval Seixas. E ele também acabou se apaixonando por mim. Então, eu resolvi largar o convento e fui namorar com um Marlon. Ficamos noivos por um ano. Mas um dia, ele foi fazer um serviço em um hotel. Um serviço elétrico. Ele acabou recebendo uma descarga elétrica. Onde veio perder a sua vida. E até hoje, eu nunca mais arrumei nenhum namorado na minha vida. A minha vida hoje é um tormento. Eu sinto alguém me tocando. Eu sinto alguém se deitando ao meu lado. Alguém me rela. Eu não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Eu tenho certeza que eu recebi um castigo de Deus. Porque depois que saí do convento, nada mais na minha vida deu certo. Eu tenho certeza também que o espírito que está do meu lado, que faz essas manifestações, é o Marlon. O meu ex-noivo. Eu tenho certeza que é ele que está me atormentando. Mas não por uma vingança. E sim pelo amor que sentíamos um pelo outro. Então, família, está aqui. Estamos aqui. Esse é o relato aqui. E nós vamos aqui tentar ajudar. Não só a Simone, como também o Marlon. Saber o que ele está precisando. O rapaz aí que perdeu a sua vida. Estava noivo aí da Simone. E a Simone relata aqui que não é porque talvez ela está achando aqui que o Marlon está lá. Mas não para atormentá-la. Mas, infelizmente, os espíritos, eles não têm essa consciência. Às vezes eles ficam apegados à pessoa. Apegados ali no lar, onde eles viviam. Eles acham que eles vão estar ajudando. Mas, na verdade, eles acabam atrapalhando a caminhada da pessoa que está encarnada. Então, vamos lá, família. Então, eu peço que vocês fiquem com a gente nessa nossa investigação de hoje. Para tentar desvendar aqui mais um mistério do nosso canal, Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça. Chega na voadora e esmaga o like. Oi, família. Tudo bem? Vamos dar início ao Spirit Box? Olá. Olá. Bom senhor. É. Nós estamos aqui para entrar em contato com o Marlon. Ele está aqui? Eu sou o Marlon. Parece que ele falou, mas é claro. Você é o Marlon? Não deu para entender aqui, amigo. O seu nome é Marlon ou não? É, vamos. Parece que eu entendo. A segunda vez que eu entendo ele falando. A primeira vez parece que você tem mais um irmãozinho com ele. E agora parece que ele falou de novo aqui, né? Passou mais um comigo. Uma coisa assim. Então, deixa eu perguntar aqui. Quantos irmãozinhos estão aqui agora se comunicando com a gente? Quantos irmãozinhos estão presentes aqui? Parece que ele falou assim. Somos dois. É isso? Vocês estão em dois aqui? Deixa eu ver aqui. Estão fazendo. Opa. Morreu. Eu morri. É, então vocês... Ah, sim. Foi bem baixinho, né? É. Então vocês estão em casal aqui. É o homem ou a mulher? É a mulher. É, eu a mulher, sim. Deu pra você entender bem certinho, né? É. Mas só pra tirar aqui a dúvida. Nós estamos aqui falando com o Marlon ou não? É. Eu sou o Marlon. Eu sou o Marlon, sim. Ô Marlon, gratidão, meu amigo. Gratidão de coração por você vir aqui e se comunicar com a gente. Você, essa senhora que está aqui também. Nós estamos aqui pra entender a história de vocês. Pra poder estar ajudando vocês. Ó, parece que ela falou assim. Obrigado a nós. Parece que ele falou. Ela falou, né? É, é verdade. A gente que agradece por vocês terem vindo. Ô Marlon, nós estamos aqui, meu querido, a pedido da Simone. Então, a Simone falou assim que vocês estavam noivos. É isso. É isso? Parece que ele falou assim, eu ia montar uma família com ela. É, então. A Simone é o seguinte, né? Ela falou assim que vocês se conheceram dentro de um convento. Confere a história. Você mexia, né? Com encanamentos, mexia com energia elétrica. Ô Marlon, eu só vou pedir um favor pra você, meu querido. Fala um pouquinho mais alto. Fica difícil pra gente poder te entender. Fazia tempo que você trabalhava de eletricista? Já fazia. E me diz uma coisa, fazia tempo que você trabalhava, então, neste convento? Prático. Oi. Os urugus voando ali, né? É. Então, é... E você nunca sofreu nenhum acidente trabalhando? Não, é. Ninguém. Você sabe o que que acontece, ô Marlon? Por que que a Simone nos enviou esse relato? Porque ela fala que, desde o tempo que ela saiu deste convento, as coisas para ela nunca deu certo, né? Até mesmo quando você... Até mesmo quando você estava do lado dela, as coisas já começaram a dar errado. Até que vocês acabaram... Até que vocês acabaram, né? Se noivando, e aí veio você perder a sua vida. A respeito de uma descarga elétrica, né? Então, ela acha aí que ela foi castigada por Deus. O que foi que aconteceu naquele hotel, para você ter recebido aquela descarga elétrica? Não. Eu... Relei num cabo. Nossa, relei num cabo? É, mas você falou certinho. Nossa, então você relou num cabo, e esse cabo, ele estava passando em corrente elétrica, e você foi eletricutado. Sim, não? Não. Tá, mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Por que que você, Omar, por que que você não conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz? Por que que você está aqui hoje? Ele falou assim, eu preciso ir embora, né? Parece que ele falou, né? Então, hoje o senhor está precisando de sair deste plano espiritual. Responde. Tá, mas eu queria saber... É, entendi um negócio também, alguma coisa relacionada à casa. Mas eu queria saber aqui, né? Nós queríamos saber aqui, Omar, por que que você ficou, né? Não conseguiu... Quando você faleceu, você não foi para um plano de luz. O que que te segurou neste plano aqui? Você fica lá na casa da Simone? Porque ela tem certeza, Omar. Ela tem certeza aí que quem está, né, atormentando ela lá, seria você. Ela fala que ela sente relando nela. Ela fala que ela sente sentando do lado dela, na cama. Então, é você que faz tudo isso, ou não? Sim, é. E por que, Omar? Por que que você ficou lá, atormentando ela? Seria por alguma vingança, de alguma coisa? Porque ela fala pra gente que é por amor. Por amor também. Você tem medo dela se apaixonar por outra pessoa? Ela pode? Omar, responde pra nós aqui uma coisa. Ela pode estar se relacionando aí com uma outra pessoa? Não. Sim. Parece que sim, né? É isso aí mesmo, uma coisa assim, né, que ele falou. Não entendi muito o que tem aqui. Sim. Uma mulher? É. A senhora quer falar teu nome pra nós? Sim. Como que é seu nome? A senhora teve família? Maridos? Filhos? Mãe? Tive dois filhos, né? Eu acho que é dois filhos, tive dois filhos. Você pode repetir seu nome pra nós? Filho. Irene. Irene? Irene? Então você teve filhos e você foi casada? Pois sim, mas morri. Pois sim, mas morri. E quando você faleceu, o seu marido ainda era vivo ou não? Ele é vivo? Sim. Parece que ele é vivo sim, né? Sim. E hoje ele vive com outra pessoa? Tá difícil pra entender ela, né? Sim. É que é? E os seus filhos? Seus filhos hoje já são adultos? Não. E hoje você tá preparada pra fazer uma passagem com plano espiritual? Sim. Você vai querer fazer uma passagem com plano de luz? Nós podemos aqui ajudar você também? Colocando água, colocando velas aqui pra ti? Tá certo. Marlon, você também está preparado, amigo? Pra poder fazer uma passagem com plano de luz? Sim, meu irmão. Ele já falou assim, meu irmão? Aham. Ai, amém. Você quer deixar o recado aí pra Simone? Sim. Quer? Fica à vontade. Não, quer. A minha, a minha. Tem um dia aí. Ah. Quer falar mais alguma coisa? Tem um dia lá, né? E você, ô Irene? Você quer deixar o recado pra alguém? Sim. Eu vou deixar um tempinho aqui pra você. Fique à vontade. E aí, né? Fique à vontade. Eu vou deixar o recado. Eu vou deixar o recado. Parece que ele falou, vamos passar nós dois, né? É. Eu não entendi. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei. Ela estava falando, ele falou assim, meio por cima. Vamos passar nós dois. Ai, olha lá. Olha lá, isso mesmo. Eu vou deixar o recado. Vamos pra casa, né? Você já falou, né? Então, nós vamos aqui finalizar a comunicação. Podemos, então, finalizar a comunicação, colocar a água e a vela aqui pra vocês e fazer aqui as nossas orações? Eu quero, né? Então, tá bom. Bom, nós vamos aqui, então, vibrar com vocês. Nós vamos aqui, né? Interceder. Tanto pra você, ô Marlon. Quanto pra você, Tairene. E desde já nós agradecemos a comunicação de vocês. Muito obrigado por vocês contarem aqui um pouco da história, né? Agora nós vamos aqui colocar aqui a água. Colocar aqui as velas. Vamos fazer as nossas orações. Nós pedimos que nesse momento vocês deixam pra trás qualquer tipo de mágoa. Ódio. Rancor. Apego. Que vocês possam ter da onde vocês vieram. Pra que vocês hoje consigam encontrar o caminho da luz. Tá certo? Vai se abrir um portal agora, na hora das nossas orações. Pra este portal que vocês vão estar passando. E nós pedimos que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários pra estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo pra um caminho de luz. Oh, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante. Está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar, nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Nossa, parece que dois irmãozinhos saíram. Bem baixinho, deu para entender aqui. É isso, mentora. Foi, meu Deus. Foi, então nós conseguimos, né, mentora? Tirar os dois irmãozinhos que vieram se comunicar com a gente, né? Nossa, olha que maravilha, né, família? Graças a Deus aí conseguimos encaminhar os dois irmãozinhos que conseguiram passar aqui para poder fazer a comunicação com a gente aqui, né? Glória a Deus, ai que maravilha, agora pelo menos a Simone vai poder ficar em paz, né? E ela estava ficando atormentada por causa desse noivo dela, o Marlon, ai graças a Deus. Tanto ele também, né, que hoje vai estar num bom lugar. A Irene também, graças a Deus. E a Simone, mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão por mais uma vitória. Gratidão por a senhora sempre estar nos auxiliando, nos acompanhando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. E aí família abençoada, vocês viram aqui que satisfação, né? Hoje estamos aqui e conseguimos aqui, né, auxiliar aí mais dois irmãozinhos, graças a Deus, graças aos nossos mentores espirituais, a nossa mentora Soi, e a vocês aí de casa, né, pela força que vocês nos dão também. Gratidão de coração. Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui, né, a cada um de vocês que faz parte dessa família. Muito obrigado por, de alguma forma, poder estar aí dentro da casa de vocês. Gratidão por essa oportunidade, tá certo? Quero agradecer, né, você que está chegando agora. Se você estiver gostando, né, deste nosso trabalho, se você estiver gostando deste nosso conteúdo, eu peço que venha se inscrever, ativar o sininho e venha fazer parte dessa família também. Tá certo? Deixe para a gente aí o like. O like de vocês aí é muito importante. O crescimento, tá, do nosso trabalho. Valeu, gratidão. E vamos aqui continuar, né, na nossa campanha para poder levar o alimento à cesta básica para as pessoas que estão aí precisando. Lembrando que nós conseguimos já arrecadar aqui algum dinheiro. Nós vamos aí estar comprando umas cestas básicas e vocês vão estar vendo aí, né, no decorrer dos vídeos. E isso é graças a vocês que estão nos ajudando, tá bom? Então, essas famílias que vão estar recebendo esses alimentos, né, é graças a vocês, né, que estão fazendo a sua doação. Então, muito obrigado, tá, obrigado mesmo de coração. Agradeço vocês, agradeço a Deus, né, por estar dando essa oportunidade, tanto para nós, né, estarmos aqui, quanto para vocês, né, poderem estar fazendo essa doação. E eu tenho certeza aí que ele vai estar abençoando a sua vida. Você não vai se arrepender, você pode ter certeza. Ele vai estar multiplicando essa doação que você fez, tá certo? Gratidão de coração. Para você que ainda não ajudou e quer ajudar, eu vou deixar aqui para vocês o número do Pix e também aqui o número da Caixa Econômica, tá certo? Ó, está aqui, ó. Aqui é o número do Pix, né, que é o número desse celular. E temos também aqui o número da Caixa Econômica. Aí fica ao seu critério. Ou você pode fazer pelo número do celular, que é o Pix, ou você pode fazer aí, né, pela Caixa Econômica, né. De repente, você foi lá no centro, lá, receber um dinheiro. Eu vou falar receber, porque pagar é muito chato, né. Então, você foi lá, receber algum dinheiro. Então, faça uma pequena doação, que eu tenho certeza aí que não vai fazer falta para você. Tá certo, família? Gratidão de coração. Vamos entrar aqui com as nossas orações. Agradecer. Agradeça a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu alimento. Eu tenho certeza aí que Deus vai estar aí levando uma grande bênção para você. Você pode ter certeza. Vamos entrar aqui com as nossas orações. Oi, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer. Meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Antes de eu estar falando aqui o nome das pessoas que pediram oração, tem bastante gente aí perguntando lá nos comentários do André. Gente, o André, graças a Deus, está bem. E mandou um abraço para cada um de vocês. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Lázara Barbosa, pede oração para ela e para o neto Leonardo. E eles moram em Sumaré, interior de São Paulo. Nilza, aparecida de Paula, pede oração para ela e para os irmãos Wagner, Wanderson e Eric. Nelson Pifleser, pede oração para ele e para sua mãe, Leônida Pifleser. E mora em Timbó, Santa Catarina. Que Leonice Gonçalves pede oração para ela e para sua mãe, Maria Onice Gonçalves. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos de aguarda, os seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Bom, família, é isso aí. Nós acabamos de fazer aqui as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações de vocês. Eu tenho certeza aí que Deus vai estar te abençoando, Ele vai estar aí fazendo uma visita para vocês, vai estar do seu lado, te socorrendo, te auxiliando em qualquer que for a sua dificuldade. Você pode ter certeza. É só você acreditar, é só você ter fé, que eu tenho certeza aí que tudo vai dar certo e tudo vai se encaixar. Tá certo? Eu vou deixando aqui então a minha gratidão. Vou deixando aqui também o meu forte abraço, o meu forte carinho para cada um de vocês que faz parte dessa família. Mas, uma vez aqui lembrando, muito obrigado por vocês, de alguma forma, poder colocar a gente dentro da casa de vocês. Gratidão por esse carinho e eu espero vocês no próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir, e eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá! Família, eu quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural, que Deus abençoe. Eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração, e eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso, e um beijo no coração para cada um, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!